O grupo Rondas do 19º Batalhão de Polícia Militar apreendeu na tarde de ontem dois suspeitos na avenida José Luiz Tanuri. Um estava de posse de uma pistola calibre 380. É correto a gente fazer o patrulhamento no bairro Ipiranga, deslocavamos no sentido Altino Barbosa, quando detectamos esses dois indivíduos na moto, procedemos a um acompanhamento visual e decidimos abordá-los, abordamos nessa localidade aqui.